E aí galera, acabei de pegar meu caminhão na oficina, saí da oficina agora, saiu 1620, foi o diferencial galera, caixa satélite, foi a caixa satélite, não sei mais o que, e que esse caminhão era longo, tava andando tudo reduzido e não pode mais, já fica esperto galera, que meu caminhão vai parar a mora acima e vocês vão me juntar atrás, tá? Galera, esse aqui é um pedaço da caixa satélite, das coisas, eu tava andando muito reduzido e coisa, porque esse caminhão ele tem a coroa e pinhão muito longo, aí eu tava andando reduzido pra ajudar ele a ter mais força e no final acabei de quebrando tudo, o cara falou que nem reduzido não é mais pra andar, nem reduzido não é, mas é pra reduzir no mora acima e normal, original, igual um caminhão original, não pode mais forçar, aí agora, ficou ruim pra vocês que vem atrás, né, pra mim tá de boa, eu vou ter que parar a mora acima, pra mim que se foda, né, botar a primeira mora acima, pra mim tá normal, roubar o diesel, o que que demônio tem? tudo molhado aqui, furo da caçamba, acho, vamos lá, vamos ligar o bicho, ligar o bichinho, pai me deu um tênis aqui que cabe quatro pés meu, hein, tenho 76, acho, o tamanho do sapato aqui, tá louco, agora eu vou ligar o bichinho, opa, a chave já não tá aqui, já me lasquei, se fodeu, tá vindo o patrão trazer a chave, trouxesse a chave, trouxesse a chave, se fodeu, eu tirei o sapato agora, vai lá pega ligeirinho, ou a chave tá aqui do lado, não, tá lá com eles, vai lá pega, tá lá neles, ó, o pai veio ter que ir lá buscar a chave, pensei que ele tinha trazido a chave, ele veio olhar o caminhão, aí tem a cuica do outro caminhão, que tinha estragado, que era o mar, fizeram o reparo da cuica, eu acho, se não me engano, e ali os pedaços da caixa satélite das coisas, graças a Deus, coroa e pinhão não estragou, mas se tivesse estragado, era melhor, galera, porque daí esse ali é longo, aí botava um curtinho, o caminhão ficava show de bola, esse caminhão aqui, essa configuração, na verdade, sem falar mentira nenhuma, é pra um caminhão caroceira, que nem aquele lá, o 1620 caroceira, tá vendo lá, ó, essa caroceira ali, ó, assinha, e BR, não lugar de moro, tá muito longo esse caminhão, aí esse caminhão é caçamba, e em Botuverá, que é cheio de moro, aí, agora vou ter que andar simples, né, vai ser ruim pra quem vem atrás, né, vai se fuder mais ainda, eu não posso, coisa, desobedecer o patrão, né, o patrão mandou, tá mandado, né, é verdade, quer dizer, às vezes não, o patrão não vem, vou ligar minha caixa trio, pra dar no 12, né, já dá no 12, vou ligar aqui meu aparelho Painer, última geração, mais, mais codificado, mais top, o mais, que dá pra programar, tudo, sabe, vou jogar meu USB, vou tocar meu USB aqui, galera, vou abrir aqui meu porta-mala, ó, ó, o porta-malazinha, mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa, dona Maria, já taquei no 12, e lá, acabou a bateria, aqui levanta o truque do meu caminhão, tudo erado, esse aqui era pra se levantar truque, esse aqui é freio motor, e aqui levanta truque, esse botãozinho ali, tá aí, galera, o patrão já entregou a chave, o mecânico tá lá, mecânico lá, alguma coisa, esqueci ele de assinando, carregando o ar, já vou ligar meu somzinho aqui, tem que conectar no celular, vou parar de gravar e vou conectar, e vamos embora trabalhar, tá aí, eu levando uma carga pra JH, meu amigo Edizio Fidelis gravou, que vinha atrás do caminhão, eu indo pra JH, que enturaria, a carga de cavalo, eu tava com o meu 16, 20, 2005, na bomba injetora aí, o caminhão vem roçando o barranco, vou dar o acompanhão no vídeo, como vem pertinho do barranco, e pende bastante, porque a carga é alta, como pende, carga é completa, até em cima, uma caçamba muito alta, aí ela pende bastante, e aí Vamos lá. Vamos lá.